O que é o ponto forte do Magnus hoje? Vocês falam que é uma plataforma de comunicação, mais do que um clube só. Eu acho que a grande virada de chave foi essa. Vindo nessa atuada de que nós éramos uma agência que atendia um cliente. E aí, de repente, eu conheci o Falcão para fazer uma ação de Copa das Confederações, ação promocional de ponto de venda com a foto dele no supermercado e uma bolinha autografada. Não tinha nada a ver com montar time, nada. E aí ele me conta e fala assim, cara, sabe que eu tenho um desejo de ter um time em Sorocaba? Falei, sério, Falcão? Como assim? Ele falou, ah, eu tive lá cortando, tive lá no anúncio, na Pedra Fundamental da Arena Sorocaba. E aí, nessa Pedra Fundamental, no lançamento da Pedra Fundamental, o Paulo Skaff participou do evento e comentou comigo que o futsal é a modalidade mais praticada do SESI. Eles têm um time no NBB, eles têm um time na Superliga de Vôlei, mas não têm um time de futsal. E surgiu a conversa ali, poxa, vamos montar um time aqui. E Sorocaba tem o Cruzeirão. O Cruzeirão é uma competição lá que tem mais de 60 anos já e eles reúnem por ano, em toda edição, cerca de 350 equipes, desde as crianças até o adulto. Então, assim, é uma das competições extra-oficiais, das maiores, talvez, do mundo, assim, né? Muita equipe. E aí, nessa atuada, ele falou, cara, por isso, Sorocaba é legal, eu escolhi lá para viver e tal, e tem um monte de empresa, vamos ver se dá certo. Ele falou, se tem projeto disso? Ele falou, não tenho. Aí foi onde acendeu a luz. Então, veio assim, o nosso lado de agência, eu estava do lado do maior extraterrestre da história do futsal mundial, que ninguém chega perto dele, nem vai chegar. O Falcão é um fenômeno, né? Impressionante o que ele fez, em números, dentro, fora de quadra. E aí eu falei, cara, não posso perder a oportunidade de estar com o Falcão do meu lado, falando que tem um desejo e que talvez eu possa realizar. E ali acendeu a luz, cara. Eu falei, como eu posso realizar? Quanto custa uma equipe de futsal? O Falcão, ah, cara, custa tanto, um jogador top custa tanto hoje no mercado. Dali a gente planilhou isso, foi entender o que era. E se você comparasse com o mercado publicitário, era um valor incipiente, sabe? Completamente insignificante. Eu lembro que na época, a Brasil Kirin, só com a Marques Kim, que era a Léo Burnet que atendia, eles gastavam 100 milhões por ano de publicidade. E a gente estava falando de um projeto de 4, 5 milhões. E aí foi onde a gente fala que nós criamos uma plataforma de comunicação, porque na minha cabeça, eu não ia convencer nunca a diretoria deles a investir no esporte diretamente, porque eu sou um outdoor ambulante e tal. Ele ia falar, beleza, vai dar um puta trabalho, cara. Tem que arrumar uma quadra, contratar jogador, cara. Deixa pra lá, deixa esses 5 milhões aqui no Jornal Nacional que está legal. E é verdade. E aí eu falei, eu preciso mostrar pra ele que eu vou entregar muito mais. que esses 5 vão valer 40, 50, que ele vai criar a brand, que ele vai conceitualizar, que ele vai comunicar, que ele vai criar uma relação com o seu consumidor direto que ele não tem numa propaganda. Ele não vai conseguir criar esse conceito. Ele não vai conseguir... E só uma exposição dessa num Globo Esporte da Vida, num esporte espetacular de 3 minutos, já pagou a conta. Né? É isso. Só que isso era a última coisa que a gente queria vender. Claro, claro, claro. Então, eu cheguei pra isso, cara, a mídia institucional, a geração de mídia espontânea, ela vai ser um reflexo. O que eu vou te entregar? E aí a gente pontuou. São X eventos de ponto de venda, são X ações de endomarketing com seus funcionários. Vendeu algo palpável, né? Então, a gente quantificou isso, porque era o que eu entregava. Como nós éramos uma agência promocional, eu entregava isso pros caras. Então, cara, você faz aqui 200 eventos comigo por ano, você gasta X comigo, se você gastar 2X, você vai fazer mais 200 eventos por ano, só que você vai ter uma entrega no final gigantesca. E aí a gente conseguiu, através disso, vender, emplacar o primeiro passo ali, fazer a roda girar, trazer o falcão, fazer o projeto funcionar. Depois eles entraram em processo de venda pra Heineken. E aí veio a virada de chave mesmo com a Magnus. Porque assim, com a Brasil Quirinho, nós tínhamos o projeto, conseguimos vender o conceito, mas pra eles ainda era incipiente, porque era um gigante, né? Eles vieram pra cá, compraram a Skin Cariol, e aí o projeto a gente fechou com a Skin Cariol. Aí depois veio a Quirinho, os japoneses nem sabiam o que era futsal direito. Então ficou fria a relação. Quando a gente vira a chave pra Magnus de 2015 pra 2016, aí a gente ganha a cor. Porque aí a gente consegue pegar o conceito do nosso projeto e ser a principal plataforma de marketing na época da companhia. Pegar uma companhia que era a quinta colocada no mercado e hoje é líder em volume de produção de ração. Que loucura, né? E aí o todo do projeto, o conceito do projeto atrelado à Admax, à estratégia da Admax, aí ele foi fenomenal, que é o que proporcionou esse sucesso todo assim, fora das quadras, né? Porque eu acho que o dentro da quadra... É reflexo. É reflexo. Eu brinco, eu tava falando agora, nessa época do ano, a gente é empresário, é patrocinador, porque é tudo renovação, né? E aí eu tava falando, eu falei assim, cara, os caras, parabéns por mais uma semifinal. Eu falo, obrigado, mas a nossa cabeça já tá desde outubro, já tá em 2022. Porque pra gente, o time vai ter que competir sempre. É claro que eu olho o resultado esportivo e que ele, no final, eu chegar nas finais é super importante. Claro. Mas é uma consequência, porque não é uma ciência exata, né? Você não vai ganhar tudo no esporte, não existe, é um jogo. O Flamengo, com tudo que tá fazendo, no Palmeiras é o que tá fazendo. Eles chegam sempre, mas eles não vão ganhar sempre, é impossível. Sabe o que eu acho legal dessa história toda, cara? Que você, porque as cidades em si, tirando as grandes capitais, que é menos, mas as cidades menores, com todo o respeito a Sorocaba, mas comparado a São Paulo, é bem menor. Mas é isso. Calma, Thiago. O Thiago levantou o puto ali. A galera abraça o projeto, né, cara? E aí você vende o projeto ali pra dentro, cresce aquele projeto ali dentro, e depois expande ele. A tendência é fluir melhor as coisas, né, cara? Mas primeiro você vendeu pra aquela parte da população ali, e depois você vem jogando pra fora esse negócio, né, cara? Porque é isso. Aí o clube ficou bom, o futebol em si, que é o espetáculo, também ficou do caralho. Obviamente, tinha o Falcão também, que ajuda muito nessa história, como projeção de imagem. E, porra, aí você junta esse universo inteiro. Futebol bom, marca boa, torcida acompanhando, porque é isso, a história das franquias, das NBAs. É que tudo bem, né? NBA também é uma loucura, né? Mas é isso. Você vai pra uma cidade, caralho, todo mundo abraça aquele clube, aquela franquia, cara. E é isso. Eles fizeram uma franquia, de fato, né? Meio quase que replicando o processo NBA. Se você pegar o futsal em si, ele está onde o futebol não está. E eu acho isso ótimo. O Brasil é um continente. É, isso é legal, velho. Isso é legal. Sorocaba, nós somos o maior projeto esportivo de Sorocaba. Carlos Barbosa, tá? 100 quilômetros de Porto Alegre, mas Carlos Barbosa, no entorno de Carlos Barbosa, você tem ali cerca de 600, 700 mil habitantes nas cidades, que eles não têm acesso a um grande clube de futebol. Eles têm que ir pra Porto Alegre. Joinville é grande também, né? Joinville também é uma cidade... Não, Joinville agora, ganhamos na prorrogação deles, quase perdemos. Sufoco. Foto do Capita. Timaço. Também, eles têm o Jack, que disputa que nem Sorocaba, tem o São Bento, que é tradicionalíssimo, um baita time. Mas está disputando hoje a Série D, né? Acho que é isso, foi pra Série D. Então, assim, não está no altíssimo nível. Então, quando você consegue trabalhar com o cidadão ali, aquele orgulho do cara olhar e falar assim, cara, o time da minha cidade é campeão do mundo, ganhou do Barcelona. Isso não tem preço, né? A criança que está na escola ali, a gente estava comentando antes de gravar, né? O nosso público, ele é muito infanto-juvenil na cidade. A molecadinha ama o time. Porque eu acho que tem um pouco disso. Além da aspiração, né? De falar assim, cara, um dia eu vou jogar no Magnus, está próximo de mim, eu posso jogar lá, eu estou perto dos ídolos, eu encontro o Capita no shopping e tal. É isso, cara. Essa é a acessibilidade ali, ser acessível para os caras. Eu acho que além dessa acessibilidade que o futsal entrega, muito mais do que o futebol, até do que outros esportes, tem o lance do orgulho, né? Ele fala assim, cara, eu sou o Sorocabana, eu estou aqui, olha lá, meu time ganha do Barcelona. E cara, a molecada hoje joga com o Barcelona no videogame. Aí quando ela vê o cachorrão, chega lá, ganha do Barça duas vezes, voltar com o troféu, andar de carro de bombeiro na cidade dele, ele fala, meu, que maluquice. O moleque se projeta, né? Quero torcer. O moleque se projeta, né? Quero torcer para eles. Quero torcer para eles. Quero torcer para eles.